Item 10, processo 48.500, 4999, 2015, 46. Resultado da audiência pública número 4 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento das resoluções normativas 421 de 2010 e 453 de 2011, em relação ao tratamento de sobras involuntárias decorrente da alocação dos contratos de cotas de garantia física e efeitos sobre a apuração do montante de reposição. Diretor relator, doutor Antra Pectone. Na quarta reunião pública ordinária de 16 de fevereiro de 2016, este colegiado unanimemente decidiu instaurar a audiência pública entre 18 de fevereiro e 8 de março para colher subsídios e contribuições para aprimorar as resoluções normativas 421 de 2010 e 453 de 2011, em relação ao tratamento de sobras involuntárias decorrentes da alocação de contratos de cotas de garantia física e efeitos sobre a apuração do montante de reposição. Em decorrência da decisão, foi publicado o aviso de audiência pública número 4. Na audiência pública número 4, foram recebidas 12 contribuições. Os seguintes participantes da Abrace, da Bracel, da Abrad, Copel, CPFL, ADME, EDP, entre outras distribuidoras e geradoras, como o grupo AES, a Tractebel e a Votarantim. Após o período de contribuições, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, por meio de nota técnica número 93, analisou-as e recomendou aprovar Minuta de Resolução Normativa para tratar as sobras involuntárias decorrentes da alocação dos contratos de cotas de garantia física. A Procuradoria Federal da ANEL foi instada a se manifestar, perdão, não foi instada a se manifestar, apreciou a minuta de resolução e a chancelou, é o relatório. A Procuradoria. Como acabou de destacar o relator, a Procuradoria apreciou a minuta de resolução e entende que ela está em condições de ser apreciada pela diretoria. O regime de cotas foi introduzido pela medida provisória 579, de 2012, que foi convertido na Lei nº 12.783, em 2013. Na nota técnica 276, de 2015, que originou a audiência pública, a SRM ponderou que, com quanto parte da sobrecontratação das distribuidoras pudesse ser atribuída à recente queda do consumo de energia e caracterizasse risco de mercado das distribuidoras, outra parte decorreria do regime de contratação compulsória via contratos de cota de garantia física, que reduziria a flexibilidade das distribuidoras na gestão dos montantes contratados, porque a questão das cotas é alocada de maneira compulsória para o segmento de distribuição. E, dessa maneira, foi submetida à audiência pública a proposta de aprimoramento nas resoluções, a de 2010 e a de 2011, e a intenção era permitir que eventual saldo positivo decorrente da alocação de cotas de garantia física, em volume superior aos contratos encerrados ou reduzidos em determinado ano, pudesse ser abatido da demanda do leilão a menos um dos anos subsequentes, caso assim solicitado pelos agentes de distribuição. E passa-se agora a analisar as principais contribuições apresentadas. Diversos agentes de distribuição manifestaram a necessidade de publicação dos valores das cotas destinadas às distribuidoras entre 2018 e 2021. A CRM opinou que a definição das cotas para o período não seria mandatória do ponto de vista da gestão da demanda global das distribuidoras, pois a trajetória afetaria apenas as posições relativas que poderiam ser equacionadas com a vigência do MCSD de energia nova, para ajustar posições contratuais complementares ou variações involuntárias provindas de alterações de montantes alocados, via contrato de constituição de garantia física. E da mesma maneira, a CRM julgou desnecessária a inclusão de dispositivo que permitisse a declaração complementar de utilização de sobras involuntárias. A superintendência indicou que para o leilão a menos um de 2015, não havia sobras involuntárias de anos anteriores advindas da variação do CCGS, GF, mas apenas a variação ocorrida em julho daquele ano, utilizada para apurar o montante de reposição. Assim, a unidade organizacional registrou ainda que caso o montante de CCGF ingressante em 2015 superasse o de reposição, essa sobra seria utilizável no próximo leilão de energia existente. Assim, a CRM registrou que a redução dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado em função da saída de consumidores especiais no mercado de distribuidores e de eventuais efeitos sobre a redução dos montantes contratados seria analisado em processo específico, o 0819-2011. Quanto à sugestão de unificar as resoluções normativas 421 e 453, conversarem sobre temas correlatos, a CRM opinou que, com quanto correlato, os assuntos abordados eram diferentes e as normas possuíam finalidades distintas, razão pela qual não deveriam ser unificadas. A unidade organizacional julgou pertinente a contribuição de alterar o considerando da resolução 453 de 2011, haja vista que o Decreto 5163 de 30 de junho de 2004 alterou o limite de repasse dos custos de aquisição de energia contratada de 103% para 105%. A superintendência ponderou, todavia, que não haveria necessidade de citar o percentual definido no decreto e apresentou a seguinte sugestão de redação, que é onde se lê que, num repasse do custo de aquisição de energia elétrica, as tarifas dos consumidores finais seriam considerados os custos de aquisição de até 103% do montante total de energia contratada em relação à carga anual de fornecimento do agente de distribuição, leia-se que o artigo 38 do Decreto 563 estabelece o repasse dos custos de aquisição de energia elétrica. Em referência à contribuição de que, após o leilão a menos um, fosse divulgado os montantes de sobras involuntárias de cada distribuidora no ano seguinte, de acordo com a variação anual do CCGF de anos anteriores, o limite mínimo de contratação e os montantes declarados no A-1, a SRM ponderou que tais informações eram disponibilizadas a cada distribuidora quando a apuração do montante de reposição, em razão do que está disposto no parágrafo 4º, artigo 3º da 421. E quanto à contribuição para que o valor máximo a ser reconhecido como sobre contratação involuntária considerasse a geração própria de agentes de distribuição com mercado inferior a 500, a SRM registrou que a manutenção da geração própria no portfólio era decisão empresarial das distribuidoras, as quais poderiam, se assim julgassem mais acertado, desverticalizar o ativo, sem obrigação de recontratá-lo. Assim, a contribuição contraria as políticas públicas associadas às cotas, fundadas essencialmente na segurança do abastecimento na modicidade tarifária. No que se refere à contribuição para que as sobras involuntárias fossem contempladas já na sobrecontratação para 2016, juntamente com o repasse tarifário durante o ano da sobrecontratação, a SRM informou que o tema seria analisado na audiência pública 78 de 2011. Concernente à contribuição de se considerar como sobrecontratação involuntária a variação da alocação de cotas de garantia física em quantidade superior à da declaração de necessidade de compra apresentada pelos agentes de distribuição no leilão a menos um, a SRM esclareceu que o objetivo da norma era conferir tratamento ao direito de utilização das sobras involuntárias de anos anteriores, vaziando-se no limite mínimo de contratação do montante de reposição sem penalidade de repasse tarifário, conforme o decreto 5.163 de 2004. Esclareço, em complemento ao manifestado pela superintendência, que a regra originária que tratou dos efeitos dos CCGFs, sobre a declaração de necessidade de compra nos legões de energia existentes, foi a resolução normativa 631, a qual prevê que a variação do montante anual de CCGF deve abater o montante de reposição em etapa prévia à definição do montante máximo de demanda que pode ser declarado pelas distribuidoras nesses leilões. Ou seja, o próprio direito a declarar determinada quantidade de energia ou de se abster da compra incide sobre a parcela residual do montante de reposição, após consideração do abatimento de incremento no montante do CCGF ocorrido no ano anterior. Nesse sentido, é impossível conferir qual teria sido o comportamento do agente no leilão de energia existente caso os incrementos do montante do CCGF não tivessem ocorrido. E assim, acompanhando a SRM, no entendimento de que não há cabimento no estabelecimento de uma etapa declaratória virtual por parte das distribuidoras, pois haveria um claro incentivo a declarações oportunistas na tentativa de ampliar o direito às sobras involuntárias, especialmente nos casos em que a variação do CCGF exceda o montante de reposição. Entendes, portanto, que a apuração da sobra involuntária nos termos originalmente propostos é, portanto, adequada à prática do Sertor e reflete a adequada aplicação das regras vigentes, evitando incentivos perversos que prejudicariam o consumidor. Quanto às contribuições para se alterar a margem de redução do CCAR de 4% para 10% e alocar as novas cotas de garantia física no mercado livre, a SRM observou que ambas tocavam pontos estranhos à competência regulatória da ANEL e exigiam prévia alteração legislativa. Relativamente à contribuição de que a sobrecontratação involuntária decorrente dos CCGFs do ano anterior também fosse considerada para os anos seguintes, observando-se os critérios de máximo esforço, a unidade organizacional, por entendê-la adequada, recomendou que fosse acatada. Justificou que as distribuidoras teriam a garantia de que as sobras involuntárias advindas da alocação de cota passaria de um ano para o outro, caso não possuíssem mecanismo para adequar sua contratação. Dessa maneira, por considerar que as observações da SRM na nota técnica 93 de 2016 são razoáveis e aderentes à legislação, bem como que a minuta proposta pela unidade organizacional atende aos objetivos pretendidos, julga-se que a norma deve ser aprovada. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.49.99.2546, voto pela emissão de resolução normativa, como a minuta anexa, que altera as resoluções normativas 421.2010 e 453.2011 para estabelecer os critérios de tratamento dos efeitos decorrentes da alocação de cotas de garantias físicas e de potência na aferição das sobras involuntárias e no cálculo do montante reposição. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela emissão de resolução normativa, que altera as resoluções 421.2010 e 453.2011, para estabelecer os critérios de tratamento dos efeitos decorrentes da alocação de cotas de garantia física e de potência na aferição das sobras involuntárias no cálculo do montante reposição. Próximo item. Próximo item. Próximo item.